Se eu contasse pra qualquer um que eu era uma feiticeira, provavelmente a maioria das pessoas iria ficar Oh, que legal, você é uma feiticeira, você tem poderes, isso deve ser demais Não nas minhas condições Existem seis tipos de feiticeira Luz, terra, fogo, neve, água e sombra Eu sou uma feiticeira da sombra Mas existe um grande preconceito no mundo secreto Onde todo mundo acha que os feiticeiros da sombra são malignos Isso não deixa de ser verdade Todos, literalmente todos, são do mal Mas, menos eu E toda vez que eu passo na rua, as pessoas me olham estranhas, com medo de mim Sem saber o que eu realmente sou